A parada lá do I-5 e o erro do DN Se tiver 5 erros 5 erros vai tatuar uma macaxeira Tatuar uma macaxeira na bunda Pode chamar quem for Tirar dentes, quebrar do irmão Lembrando que não é o que estou falando não Fô bruxo E se resistir nós amarra Vai tatuar amarrado É Não é brincadeira não Não vou errar não pai Pacto de cuspe Galera Você que segue o canal do Toguro Segue meu canal, vê o DN errando Bebendo Manda para nós Duas doses O cara vai tomar álcool puro Ele deixou duas doses e eu posso tomar Eu falei Agora tudo Não é o seguinte Eu falei Não álcool depois de gasolina não caramba Eu falei para ele que a gente Agora a gente não vai parar tudo pelo zero Para não dar PT no coração dele Mas a gente vai reduzindo as coisas aos poucos Vai reduzindo Exato senão né pai O botão bate parar de zerar tudo né Do nada É Esse aqui é o brodama Massagem É É isso aí Aí galera o parceiro aqui no corte O nós somando sempre É isso aí galera em peso geral aí Parceiro de 120 dias Tudo bom Muralha Tudo bom Muralha E aí pai Eu quero fazer uma pergunta para você E eu quero que você me responda na íntegra Manda lá Manda bala É Você agora eu vou Ser o coach do DN né Estou sabendo E Meu irmão da íntegra O que é que você A sua opinião em relação a Assim Estou recebendo muito comentário Dizendo que eu vou ter dor de cabeça É difícil É Você conhece ele Conhece a rotina dele Como eu falei para a galera na íntegra É um cara que Canta na noite É um cara normal Que come de tudo Toma uns quizinho dele A cerveja E aí O que é que você Sua opinião O DN eu considero como um irmão para mim né Primeiramente aí Quem acompanha nós É verdade No meu canal No canal dele A gente tem uma amizade muito forte cara Eu considero ele como um irmão né E me considero também como um pai para mim né mano Nesses 120 dias que você A gente foi um aprendizado total né pai Ninguém A gente foi um aprendizado para nós dois né pai Até me arrepio de falar cara Você não evoluiu só Eu também evolui E crescemos juntos Então mano É Eu já vinha conversando com o DN aí Várias vezes Já tinha colocado ele no meu canal Como eu estava ajudando ele na dieta né Nos treinos E eu queria que ele tivesse essa oportunidade Mais profunda Mais profundamente né Como Tipo Um projeto né Mais sério Para ele E ele não é um Projeto difícil Isso Mural É só para emagrecer Igual ele fala Não é Exato Não tem a dieta restrita também Nem você está mandando uma dieta restrita Porque você falou para mim que ele quer competir Sim Então você passou por tudo que um atleta passa Isso E eu fico muito feliz cara Eu acredito muito no potencial dele né Que ele pode emagrecer Ele vai fazer tudo certinho se você mandar Mas tem esse lado né Da correria dele na noite É Sem dormir Que a gente precisa dormir também A gente entende esse lado Mas Eu acredito nele Que ele vai conseguir se emagrecer Nesses 120 dias né E vamos dar essa oportunidade para ele Igual deram para mim né Exatamente Vamos dar para ele Vamos confiar no trabalho do Muralha Porque o Muralha é um bom treinador Como um bom Um cara que aconselha a gente também Na hora que a gente precisa Que o conselho do Muralha Ele sempre está aconselhando E só vamos Vamos para cima É isso aí Ô Vesgo Fala aí pai Beleza pai Beleza pai Papo reto sem novela Você está sabendo que eu vou ser o coach do DN Sim E a galera A galera está dizendo Muralha vai ser dor de cabeça Não entra aí Pai eu só tenho dó dele Papo aí aí Não Sim Fácil não é né Mas aqui é para falar a verdade Eu não duvido do ser humano É Exato Se ele pode Se ele pode seguir E não seguir Ele se propôs Eu quero acreditar que ele siga Fácil não é né pai Fácil não é pai O Luís é mais que você O Luís é mais que você né pai É Pergunta sério Teve mão passada na cabeça Não Então tipo assim O cara O cara da noite O cara tem que saber equilibrar o horário dele O tipo de comida que eu vou comer Porque vai tarde Enquanto o lugar Exato Birita Cachaça É Então tipo assim Escolhas e escolhas E aí vai Camarote Lotado de comida Bebida E o cara dizer Não pô eu vou ter que ir na água hoje Fácil não vai ser né Fica lombrado de água Eu acho que não vai errar Eu acho que não aguenta não Ei Toguro falou que 5 erros Ele vai ter que tatuar um pinto na bunda Então ó Célio 5 erros Ó É sério o que eu tô falando Dn errou Você viu Tem que gravar e mandar pra mim pai Porque o Toguro disse Vou chegar até você Vou chegar até você 5 erros dele Vai tatuar um pinto na bunda Agora galera Melhorar Esse aqui é o MC Dn Beleza pai Vamos que vamos Vamos começar nosso treino hoje O meu coach mostra Exato Certo É um cara que eu tenho o maior respeito E tenho o maior carinho Mas já trocou várias ideias Foi Eu vou deixar frisado pra vocês Não ficar cobrando coisa Que eu não vou fazer família Exato Eu não vou pôr shape certo Eu não sou atleta Eu sou artista Eu tô pra melhorar minha saúde Pra perder minha barriguinha de verme também Boa garoto Já mostra aí Ei Tira o sapato Ô Will A balança A balança E eu tô ficando shapeada Tá aqui ó Aí então é Boa E aí eu vou colocar o shape Aí É isso aí As meninas não estão pra brincadeira não Já começou Já montei a dieta dele Já montei o treino Vesgo Se ele errar pai Tem que filmar e mandar pra mim Porque 5 erros Uma piroca na bunda Exatamente Opa Pera aí 91 quilos 91 Deu 91 Pisa de novo Pra ver o peso certo Vai lá pai Pisa lá novamente Não, não, tá marcado ó 91 Marcou 91 pai É o seguinte Eu vou ser sério com você Tá todo mundo desacreditando Tá Beleza? Todo mundo tá desacreditando Como eu falei pra você Você não precisa Falar pra ninguém O que você vai fazer Você tem que ir lá e fazer Já era Aquilo Beleza? Então meu irmão Como eu falei pra você Sua dieta não é restrita Você é um cara que vai vir na noite É um cara Que come de tudo É um cara Que tem uma vida normal Que toma seu uísque Toma sua cerveja Então é o seguinte Não vai ser uma dose de uísque Que vai estragar seu shape Você pode chegar no show seu ali Pô muralha Tomar uma dose de uísque aí meu irmão Não tem problema nenhum Agora você chegar aí Pai enche a cara Porque se tu enche a cara No outro dia tu acorda tarde Já acorda Já vai acordar tarde Porque já tá na noitada Trabalhando certo? Mas meu irmão Já manda pra galera MCDN O que é que tu precisa? Porque tem um camarote lá né Precisa o que? Pai Compre um bom vinho aí Meu irmão chega ali Tomar uma taça de vinho Duas cara Vai ficar no grau Não vai estragar E vai ter o resultado Família E eu acho daora a parte do muralha Tipo assim Muitas pessoas veem ele como carrasco Tá ligado? Mas eu acho daora Da parte dele Que ele Coaching não é carrasco Coaching ele cobre Muitas pessoas veem isso Você tem que ter calma Deixa eu explicar Tá? Aí tipo assim Só que ele é um cara Que tem o maior entendimento Mó compreensão Trocou várias ideias comigo Eu passei pra ele o que eu quero Isso Ele passou pra mim O que ele quer de mim também Então tipo assim mano Eu vou me esforçar Exato Pra me emagrecer A gente tem uma meta nossa Eu vou deixar ele falar por ele Eu não vou falar o que que é Até dia 10 já vai ter um Boa Um super resultado Então tipo assim mano Eu vou me dar o máximo Tá ligado? Como ele sabe que meu trabalho Também não é fácil Eu fico de... Exato Correria Acompanho Correria é cansativo O clipe também é cansativo Mas família Preciso do apoio de vocês Eu sei que muita gente Não tá acreditando Mas mano A gente vai fazer a valer a pena Tá? É Vocês de coração Esse é o cara galera Esse é o cara aí É o MC aí da Casa Maromba É o brother aqui Meu irmão Tamo junto E vamos com tudo Naquele jeito E aquilo que eu falei pai Meu irmão Você vai poder beber Vai agora Vamos controlar Como eu falei A gente tem que trabalhar primeiro somente Eu quero que você vá um dia no meu show Muralha Eu vou Isso sim Não Eu vou porque eu só acompanhei no canal né Nos history Eu vou sim Então é isso aí galera Meu irmão É outra coisa Como eu falei meu irmão brother Tá no show ali Põe uma dose de whisky Duas Meu irmão Não vai acabar com o que a gente tá fazendo Certo Se puder não beber Melhor ainda Mas Muita água no camarote ali Entendeu? Então é isso aí galera A gente tá indo pro treino agora Outra coisa Vai ser Meu irmão Não vou passar o treino também Vou mostrar o treino do cara A intenção aqui não é matar o cara Não adianta eu passar o treino Amanhã o cara tá sem andar E aí? Pô Eu sou fodão aí Matei o cara Não vai rolar pai Então vamos nessa Tamo junto E aí o Instagram Lá pra galera acompanhar o trampo MCDNFC família E o canal mesmo O canal MCDN Se inscreva lá família Então é isso aí galera É nóis Agora Trícipe Isso aí pai Isso aí Vai galera Trícipe aqui Depois ele vai fazer 30 minutos de aeróbico E o punho sempre reto Tá Até a falha